Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó meu Pai, desça o Teu Espírito, derrama do Teu Espírito sobre todos os nossos ouvintes agora, agora mesmo, minha amiga, meu amigo ouvinte, receba o Espírito Santo, do jeito que você está, onde você estiver, receba o Espírito do Todo-Poderoso para que você venha a ser instrumento nas mãos dEle para a glória, honra e majestade apenas do Senhor Jesus Cristo, o Filho dEle. Em o nome dEle, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu não sei se você chegou a abrir o meu blog no dia de hoje, mas nós colocamos ali uma revelação que o Espírito Santo nos deu e que nós queríamos dividir com você, para você ser uma pessoa de Deus que usa uma fé inteligente e não se deixe levar pela aparência deste outro. Veja só, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, quando o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo diz o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. Em outras palavras, ainda que eu tivesse esse talento, esse dom de falar todas as línguas, mas se eu não tivesse, não tivesse o fruto que fala do caráter de Deus, fruto que fala do caráter do Espírito Santo, o mesmo caráter de Jesus, então de nada adiantaria, de nada adiantaria, porque os talentos, os dons são para serem executados em benefício do ser humano, mas nem todos os que usam os dons, os talentos que Deus deu, significam dizer que sejam de Deus, porque o diabo fala todas as línguas dos homens e além disso, ele conhece a língua dos anjos, porque ele foi um anjo, ele foi um arcanjo, ele foi o principal lá no céu, então ele conhece bem. E então continua o apóstolo dizendo, e ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e os montes, se eu não tivesse amor, nada seria, nada seria. Isso quer dizer, minha amiga, meu amigo, que nossa fé tem que ser inteligente. Aqui, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ou seja, eu tenho o dom da profecia, conheço todos os mistérios e toda a ciência e também tenho fé até para transportar montes. Se eu não tiver o fruto, se eu não tiver o caráter de Deus, se eu não conseguir perdoar aqueles que me ofenderam, por exemplo, se eu não conseguir perdoar os que me fazem o mal, os que me difamam, os que me criticam, os que querem a minha morte, se eu não conseguir perdoar esse pessoal, então de nada adianta eu falar, eu ter o dom da profecia, conhecer todos os mistérios, toda a ciência e até ter fé para transportar montes. de nada adianta, porque sem o fruto, isto é, sem o caráter do Senhor Jesus em nós, nada feito. Nós não temos o selo de Deus, porque quando a pessoa tem o selo de Deus, o batismo com o Espírito Santo, o importante é a sua maneira de ser. se ela recebeu, digamos, o Espírito Santo, mas ela continua nervosa, ela continua sendo uma pessoa temperamental, ela continua sendo uma pessoa, como se diz, vaidosa, extremamente vaidosa, orgulhosa, pedante, sabe? aquela criatura que não aceita, não aceita perder e por causa disso vai atrás dos seus direitos de qualquer maneira, ainda que tenha que atropelar tudo e todos. Deus, então, essa pessoa, é óbvio que não tem o Espírito Santo, porque o Espírito de Jesus é o Espírito de caráter. Veja, por exemplo, o Senhor Jesus, Jesus levou uma bofetada no rosto, uma bofetada no rosto, o que é que ele fez? Qual foi a sua reação? Jesus foi chicoteado, Jesus foi maltratado, o que é que ele fez? Ele reagiu? Ele reagiu? Não. Ele ficou calado. Por quê? Porque se ele reagisse de acordo com os homens, de acordo com a humanidade, então, qual é a diferença dele para nós? Não, ele foi pacífico. É como diz o texto sagrado, ele foi para o matadouro como ovelha e não abriu a sua boca. Quer dizer, se eu não tenho o caráter de Deus, o caráter do Espírito Santo, então, eu não tenho o Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo. Não é pelo que eu falo, simplesmente, mas é pela minha ação, pela minha conduta. Paulo fala assim, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Quer dizer, de nada adiantam as caridades, de nada adiantam as obras sociais. A Igreja Universal faz muitas obras sociais. Eu penso que não tem nenhuma instituição no mundo que faça tanta obra social quanto a Igreja Universal do Reino de Deus. Só para você ter uma ideia, nós temos 250 mil pessoas voluntárias que atendem entre 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas necessitadas. Você sabia disso? Pois bem, obras sociais nós fazemos aos montes. Só que não são as obras sociais que vão nos garantir o céu, que nos garante ter o caráter de Deus. Não, minha amiga, meu amigo ouvinte. Porque quando a pessoa tem o caráter de Deus, veja só, olha só, ele diz assim, o amor, quer dizer, o fruto, o caráter de Deus é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não se porta com indecência, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela sofre, ela crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor nunca falha, nunca falha, nunca acaba. Mas, havendo profecias, havendo línguas, havendo ciência, tudo isso vai desaparecer, tudo isso vai acabar. Mas aquele que tem o caráter de Deus, permanece por toda a eternidade. E essa é a realidade, quando a pessoa coloca a sua vida 100% na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, quando ela crê em Jesus, como diz a Escritura Sagrada, Então, essa criatura não tem nada a perder, pelo contrário, ela se torna uma pessoa de Deus, para fazer, para ser instrumento nas mãos do Espírito Santo. Graças a Deus. É por isso que nós optamos, nós da Igreja Universal do Reino de Deus, optamos pela Bíblia, a Bíblia fiel, a Bíblia fiel aos seus originais, que tem um palavreado um pouco difícil, mas é o mais puro, é o mais, digamos assim, fiel aos textos originais, porque nós não queremos ser enganados, nós queremos estruturar a nossa fé na palavra viva de Deus, essa palavra fiel, verdadeira, para que nós possamos ter direitos e privilégios diante do Altíssimo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo aí onde você está. Ainda que você não mereça, ainda que tenha aquela voz sustentando, insistindo na sua cabeça, você não merece, você fez isso, você fez aquilo, não importa. Não importa, minha amiga, meu amigo, se você é humilde, para reconhecer que é um pecador, que é uma pecadora, Jesus é poderoso para lavar o seu pecado e até te encher do Espírito dele, agora, nesse momento. receba o Espírito Santo. você que se entrega, que se dá, que perdoa os seus acusadores, você que considera os seus caminhos errados e se arrepende, receba o Espírito Santo agora, aí onde você está. Fale com Deus. Vou deixar a música tocar para que você fale à vontade com Ele, de acordo com o seu querer. graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. 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 Agora mesmo, minha amiga, meu amigo ouvinte, você vai ouvir testemunhos, que com certeza um dia estará aqui também com a gente. Sua voz estará sendo ouvida, você dividindo essa sua experiência com outras pessoas. Não é bacana isso? Pois bem, vamos ouvir aquelas que já foram batizadas com o Espírito Santo. Meu nome é Ildo, tenho 20 anos. Antes do jejum de Daniel, de ser batizado com o Espírito Santo, eu era complexado, mau caráter, mentiroso, solitário. Eu não era feliz. E isso se refletia na minha vida, porque a minha vida sentimental não andava, a minha vida familiar, eu tinha brigas com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã. Então, a minha casa era uma guerra. Toda vez que eu entrava na minha casa, era uma guerra. Não, namoro não andava pra frente, era só decepção. Então, não conseguia trabalho, porque eu era muito, se sentia inferior, não se sentia capaz de fazer algo. Então, nada dava certo na minha vida. Até que eu conheci o trabalho da Igreja Universal, né? Que eu entendi o que era o batismo com o Espírito Santo, um encontro com Deus. E eu fui aprendendo, a cada dia eu fui me doando, me doando. Logo quando eu cheguei, o jejum de Daniel já estava no meio, né? E eu mergulhei de cabeça, eu fiz propósito, eu orava de madrugada, a todo minuto buscando, lendo a Bíblia, conhecendo a Deus, o que eu não conhecia. Na verdade, eu não conhecia. Eu abri mão de coisas que eu não achava que conseguia. Abri mão do celular, de internet, televisão. Fui mais na igreja, li mais a Bíblia. Busquei mais, eu me doei por completo, 100%. Até que depois desses 21 dias do jejum de Daniel, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi uma alegria dentro de mim, uma felicidade que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu tinha certeza que eu estava salvo, que a minha vida estava entregue a Jesus. A partir daí, a minha vida mudou. Eu mudei o relacionamento com a minha mãe, meu caráter mudou, eu parei de mentir, eu me tornei um bom filho. Hoje eu tenho um trabalho abençoado, um salário abençoado, que eu queria, que eu determinei com Deus. E além de tudo isso, o que eu conquistei, que é mais importante, que é a minha salvação. Meu nome é Gisélia, eu tenho 33 anos. Antes de participar do jejum de Daniel e ter uma experiência com Deus, a minha vida não tinha sentido. Eu era uma pessoa totalmente vazia, depressiva, eu era muito estressada, qualquer coisa era motivo para brigar. Era uma pessoa que não sabia perdoar. Tipo assim, se alguém me fizesse algo, ou brigasse, ou falasse qualquer palavra que não me agradasse, eu já levava para outro lado, já ficava magoada. E com isso eu sofria muito, chorava por qualquer motivo. Então, a minha vida era totalmente vazia. Eu não tinha, tipo, uma razão de viver um sentido específico, porque eu era triste por dentro. Eu até vivia rodeada de pessoas, mas nenhuma preenchia o vazio que estava dentro de mim. Eu era uma bomba relógio. Tinha hora que eu estava bem, tinha hora que eu era totalmente explosiva. Eu, tão tanto que eu nem trabalhava. Fui começar a trabalhar já depois, desde os 20 anos, praticamente, porque eu tinha um gênio realmente muito forte. Tinha problemas familiares, eu era muito respondona para os meus avós, que me criaram, né? Eu enfrentava eles. Então, tipo assim, aquilo me fazia mal, mas era uma coisa que eu mesma não conseguia dominar. Eu não conseguia mudar aquilo. Por mais que eu quisesse ser diferente, eu não conseguia. Então, até que através de um convite, eu cheguei à Igreja Universal. E ali, ouvindo, participando das reuniões, eu comecei a ouvir e a me interessar, a querer saber quem era o Espírito Santo. Então, eu percebi que só recebendo, tendo Ele dentro de mim, que eu poderia me tornar uma pessoa diferente. Então, eu comecei a ter sede de buscar o Espírito Santo. E eu fui me dando cada vez mais, fui buscando Ele, fui colocando Ele em primeiro lugar, fui aprendendo a colocar Ele em primeiro lugar. E foi quando veio o jejum de Daniel. E ali, eu percebi a importância também de a gente se conectar mais com as coisas de Deus. Então, eu abri mão de redes sociais, abri mão de muitas coisas que, no dia a dia, a gente acaba, tipo, até por distração, por um momento que está em casa, se dedicando a assistir mais, a estar mais envolvida. Então, eu abri mão de tudo aquilo e comecei a ficar mais em comunhão com Deus. Até que um dia, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. E ali, eu tive mais ainda a certeza da minha salvação e desejos de levar essa salvação para outras pessoas. Porque quem é salvo, quer salvar. E foi uma experiência, algo maravilhoso, que não tem como explicar. Só Deus pode colocar isso. Então, foi maravilhoso o jejum de Daniel em tudo para mim até aqui. Daí, então, eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha. Então, tudo mudou, né? Tudo mudou por dentro e por fora. Então, hoje, eu sou uma pessoa feliz. Aquela pessoa frustrada, aquela pessoa que não sabia fazer amizades, que era mal-humorada, não existe mais. Então, mudou tanto por dentro quanto por fora, em todos os sentidos da minha vida. Hoje, eu sou uma pessoa diferente. No meu trabalho, eu sou bem-sucedida. Tenho uma família linda, que busca a Deus. E eu tenho certeza que hoje, se meus bisavós estivessem vivos, eles iam, com certeza, se orgulhar da neta que tem, da bisneta que tem, né? Então, hoje, eu sou totalmente diferente. Não tenho mais aquela imagem ruim. Aonde eu vou, as pessoas têm prazer de me receber. E hoje, o mais importante e o maior de tudo que eu conquistei foi a salvação da minha alma. Isso não tem preço, não tem nada que venha ser maior ou mais valioso. Esse é o meu maior tesouro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Durante 21 dias, estivemos desconectados do mundo, das informações seculares e de tudo aquilo que nos afasta do Espírito de Deus. Foram dias gloriosos. Agora, é chegado o grande dia. A grande festa. O dia em que o Espírito Santo será derramado na vida daqueles que o buscaram de todo o coração. Quarta-feira, dia 1º de março, no último dia do jejum de Daniel, vamos realizar a grande festa do derramamento do Espírito Santo. E na oportunidade, vamos celebrar participando da Santa Ceia do Senhor. Será uma data memorável. Quarta-feira, especialmente às 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal. Muito bem. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao ponto final do programa, mas eu queria insistir com vocês numa coisa. É que o último dia da festa dos tabernáculos, o último dia da festa mais importante do calendário judaico, Jesus se levantou e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Nós vamos ter o último dia do jejum de Daniel na quarta-feira. e eu estou criando e, inclusive, convidando todas as pessoas tocando as trombetas, porque eu sei que vai acontecer algo extraordinário na quarta-feira. O último dia do jejum de Daniel, nós vamos ter muitos convidados, muitas pessoas que não participaram do jejum, outras que participaram apenas da metade, outras que simplesmente não participaram e aquelas que participaram. Então, aquelas que participaram, que aguardaram em Jerusalém o derramamento do Espírito Santo, elas vão ser a causa, a razão do porquê vai haver uma grande festa, porque nós que participamos do jejum de Daniel, quando entrarmos na igreja, então, nós vamos entrar já de braços dados com o Senhor Jesus e todas as pessoas serão beneficiadas, mesmo aquelas que não participaram do jejum de Daniel. Então, minha amiga, meu amigo, convide o maior número de pessoas que você puder, fale para elas, você tem vontade de começar tudo do zero, começar uma vida nova, você gostaria de começar uma vida completamente nova, estruturada? Então, venha comigo nesta quarta-feira, neste lugar, aí, você leve na Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa ou mesmo no templo, se você estiver em São Paulo, no templo de Salomão, porque nós teremos uma festa, uma festa, nesse dia de festa, haverá a ressurreição daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, nós vamos trabalhar forte sobre esse assunto justamente para que não apenas os que participaram do jejum de Daniel, mas também aqueles que não participaram. Todos sejam cheios do Espírito Santo, porque imagine o perfume de Jesus, o aroma do Senhor Jesus, que estaremos exalando na Igreja nesta quarta-feira, com certeza vai ser sentido pelas outras pessoas estranhas e elas vão ser ressuscitadas, vão ser beneficiadas. Portanto, dia quarta-feira, dia primeiro, dia primeiro de março, o último dia, engraçado, primeiro de março, primeiro dia do mês de março, mas também o último dia da festa do jejum de Daniel. Então, nós teremos uma festa repetida aí em todas as igrejas universais do reino de Deus e aqui também, em todos os lugares, em todo o planeta, nós estaremos trabalhando para que todas as pessoas venham ser literalmente transformadas, ressuscitadas para começarem uma vida nova a partir do dia primeiro de março. Tá bom? neste primeiro de março, nesta quarta-feira agora, todos são bem-vindos. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.